E aí Meu, não sei o que está acontecendo aqui hoje Mas está embaçado, aqui está tudo parado, tudo lotado, o metrô está lotado Não consigo pegar o metrô Então, eu vim andando até aqui o metrô da Consulação, aqui na Rua Augusta Vou pegar, já é tarde da noite, eu vou comer alguma coisa Acho que vou comer um pedaço de pizza ali na Rua Augusta Eu vou mostrar para vocês Está tudo lotado aqui Não sei se é normal, mas... Não, não é normal, mas eu vou descer lá para comer Não sei se eu como um taco ou uma pizza Aí eu vou mostrando Porque hoje está lotado aqui Beleza? Então, eu vou descer aqui na Rua Augusta Está tudo lotado, se liga só como é que está Vou procurar um lugar para comer Porque em casa não vai ter comida hoje Estou sozinho lá e eu não fiz comida com preguiça Então, vou procurar um lugar para comer aqui mesmo Então, eu vou pedir para comer aqui mesmo Então, eu não fiz comida aqui mesmo Toma, você vai ter papá Tudo bem? Eu quero uma pizza de mozzarella e uma coca. Se inscreva no canal. Até que estava bom. Você come uma, come duas, come três e vai comendo. Eu ia pedir a terceira, mas se eu pedisse a terceira, você não ia. É que é bom. Eu gostei dessa daqui. Não é a primeira vez que eu como aquilo. Cada dia é melhor. Só uso por dois pedaços. Precisava disso aqui hoje. Então, eu saí aqui da pizzaria. Fica na rua Augusto, aqui no número 1463. É, a pizza é boa, não é ruim não. Deixa eu atravessar aqui. E... A pizza é boa, ela é macia. Ela tem... Tem dois preços. Tem vários preços, dependendo do sabor que é. É... Eu tomei uma coca, uma cerveja. Eu precisava dessa cerveja hoje, cara. Você não tem ideia. Estava muito estressado. Fiquei no trabalho hoje, era até... Umas oito horas, mais ou menos. E... Aí eu saí até tarde, o metrô tava lotado. Aí em casa não ia ter comida, eu resolvi ficar aqui pra comer. Vai... Mas é um lugar aqui na rua Augusta que eu recomendo. A pizza é boa. É rua Augusta, 1463. É... Tem outros lugares pra ir aqui na rua Augusta. Com o tempo eu vou mostrando. Mas essa aqui é melhor, essa pizza. Eles vendem... Eles vendem em pedaços. É boa. Então, se vocês gostarem, passam lá. Que é legal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto